O dia de campo e primeiro encontro Tortuga, Escatena e Filhos, promovido pela Fazenda e a DSM Feministe, apresentou o modelo de produção dos parceiros e compartilhou conhecimentos de grande valor para a melhoria da atividade pecuária. Quem acompanhou tudo foi o repórter Cairo Rodrigues. E aqui nesse encontro do grupo Escatena e Filhos e da marca Tortuga, nós tivemos duas estações aqui onde os pecuaristas conheceram um pouco mais da fazenda e os dados foram apresentados para quem estava presente. E os dois responsáveis por esses dados, por essas apresentações, foram aqui o Gabriel e o Pedro. A gente vai conversar com eles agora um pouquinho sobre essas informações também para quem não pôde comparecer. Obrigado por conversar aqui com a gente, viu Gabriel? Eu que agradeço, cara. É uma oportunidade imensa estar aqui com vocês novamente. Obrigado também, Pedro. Agradeço o convite, cara. Sempre bom falar com vocês. A gente que agradece. E vamos começar falando dos temas, então. O tema do Gabriel foi para falar sobre score corporal e também a necessidade do pecuarista dividir aí o teu rebanho, analisar bem as novilhas, as mutíparas, as primíparas. Gabriel, faz um resumo aí da sua estação para a gente, por favor. É, o ideal que a gente fala em todas as fazendas de pecuária, e nessa não foi diferente, a importância de ter a categoria segmentada, né? A novilha, a primípara, a mutípara, porque cada uma tem uma exigência diferente, né? Então é importante a gente saber a exigência dessa novilha, qual que é o score corporal dela na hora dela poder entrar para a estação de monta, a primípara, quais são os gargalos produtivos de uma primípara, qual é o score corporal que ela precisa, e as múltiplas também, né? Porque ela trazendo um bezerro mais cedo, que foi a próxima estação, mas o score corporal influencia muito, né, na idade desse bezerro ao nascimento, faz com que o produtor tenha um bezerro de melhor qualidade e tenha mais dinheiro, mais lucratividade. Vocês apresentaram alguns dados aqui da Fazenda Três Marias. Teve um aumento aí no número de bezerros por ciclo. Fala pra gente aqui desses dados. A Fazenda teve na primeira IETF um aumento de 5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Isso porque foi uma série de trabalhos feitos e a inclusão do Feprox, né? Um produto que faz aumento da fertilidade dessas fêmeas. Então esse aumento de 5 pontos percentuais traz uma lucratividade bastante interessante para dentro do sistema pecuário deles. E isso devido ao uso do Feprox e também a todo o manejo, toda uma organização que teve nas datas, nos ciclos, teve uma programação para isso? Com certeza. O Feprox é a cereja do bolo, a gente costuma falar aqui, né? Mas a reforma de pasto, divisão de pasto, a questão do manejo em geral, né? E principalmente o controle pecuário que a fazenda hoje faz, isso acrescentou junto com o uso de tecnologia, por isso esses índices produtivos estão excelentes, estão mais altos em relação aos anos anteriores. E o Pedro foi responsável por falar aí sobre a desmama dos bezerros. Faça seu resumo também para a gente aqui, Pedro. Então, cara, hoje a gente conversou aqui com os pecuaristas, né? Quem estava presente. A importância do bezerro nascer cedo para desmamar mais cedo, né? E o que isso reflete na vida toda do animal. Então, o Gabriel tem acompanhado aqui a fazenda, eu estou começando agora. É importante a gente traçar essas metas, né? E a fazenda vem evoluindo, né? Então, o dado que eu tenho da safra 2021, a gente consegue ver que na safra 2022, 2023, teve um aumento de ganho de peso ao desmame desses animais. E outra ferramenta que eles têm utilizado aqui, que possibilitou esse aumento de desempenho da safra 2021, foi o uso de creep feeding. Então, eles usam creep feeding nessa safra, eles usaram para o bezerro do tarde, que a gente chama, os bezerros que nasceram nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E a gente vê que tem um ganho de peso, mesmo nesse animal nascendo um pouco mais leve. Essa suplementação com creep feeding tem uma resposta muito boa e que elevou o peso médio do bezerro ao desmame comparado aos anos anteriores. Qual que é o impacto desse manejo aí do bezerro ao desmame, dessa organização, desse ciclo aí? Então, você trazendo o bezerro mais cedo, você tem o benefício de encurtar a estação de monta, você tem um controle melhor, você tem um aumento no peso geral do gado, ou seja, o animal fica mais precoce, vamos dizer, você consegue abater o animal mais cedo. E o terceiro, você tem uma recuperação melhor da vaca que está parindo esse bezerro. Então, essa vaca vai parir mais cedo, o que vai facilitar a entrada dela na estação de monta subsequente. E aqui, a fazenda, quais os dados que vocês apresentaram aí, que são um destaque, que vem sendo referência aqui para a região? Então, a gente apresentou da safra 22, 23 o peso de desmame, então apresentou lá a curva de peso de desmame, e mostrando também que a hora que coloca o creep feeding, por mais que aquele peso está um pouco mais baixo, comparado com o mês anterior que não recebeu, ele quase se iguala, ele não fica a mesma coisa, mas você vê que tem uma resposta da suplementação. Outro ponto importante também foi o que esse peso ao desmame, ele reflete, por exemplo, na hora que você faz a conta da taxa de desmame. Só de você aumentar o peso do desmame, é como se você estivesse aumentando a taxa de desmame com os mesmos animais, com o mesmo grupo de animais ali. Isso é muito importante. E, Gabriel, você que está aqui com a fazenda, com o grupo, já tem cinco anos, inclusive o Guilherme mencionou aqui, todo o trabalho que vocês têm em conjunto com a fazenda, esse evento aqui de suma importância para mostrar para os pecuaristas aqui da região, porque eles realmente têm uma referência a partir do momento que eles viraram essa chave, como a gente já contou aqui na nossa conversa com o Guilherme, a partir do momento que eles viraram a chave e falaram assim, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dessa atividade um negócio mesmo rentável, hoje eles são referência, né? São referência, cara. E o interessante é que eles, partem deles, a diluição do conhecimento, passar para as outras fazendas os bons exemplos de pecuária. E aqui foi isso, eles tiveram um controle, que junto com o uso de tecnologia, o uso de assistência, não só a minha, mas de outros parceiros, então ele conseguiu um aumento de produtividade e não guardou isso para ele. Soube dividir isso e o evento hoje é para isso, para poder difundir o conhecimento com outros pecuaristas da região. E foi um sucesso. Com certeza. E já estamos prometendo o próximo evento do ano que vem, na outra fazenda de recria e engorda, que fala sobre semi-confinamento, confinamento, e a turma que participou já está aguardando esse próximo evento do próximo ano. E a gente vai aguardar o convite também. Com certeza, estaremos lá. Obrigado, viu, Gabriel? Eu que agradeço, cara. Parabéns aí pelo trabalho de todos vocês, obrigado também, Pedro. Obrigado, cara. O dia hoje foi marcado aqui de uma forma muito positiva nesse encontro do Grupo Escatena e Filhos, junto com a marca Tortuga. E um dos nossos anfitriões aqui, o Guilherme Escatena, vai conversar com a gente agora aqui no Noticiário Tortuga. Obrigado pelo convite, primeiramente, por nos receber aqui na fazenda de vocês. E também, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Cara, foi um prazer enorme a gente poder contribuir, devolver um pouquinho do que a Tortuga nos dá. É um prazer enorme recebê-los aqui. Estamos sempre de porteiras abertas para todo mundo que quiser ver o nosso trabalho, ver como a nossa parceria com a Tortuga foi criada e é conduzida. Quero agradecer muito aos nossos palestrantes, ao Gabriel, ao Pedro, ao pessoal que fez as palestras dentro do recinto. Vou classificá-lo como excelente, como é tudo que a Tortuga põe a mão. Muito obrigado, é muito bom ouvir isso. E Guilherme, como que surgiu a ideia aí de fazer esse evento aqui, esse encontro Escatena e Filhos junto com a marca Tortuga, convidando pecuaristas aqui da região, falaram bastante aí sobre cria, sobre reprodução, mostraram os dados, abriram os dados da fazenda. Como que surgiu essa iniciativa? O Gabriel, que é o nosso consultor técnico da Tortuga, sempre presente durante cinco anos, nós já estamos com essa parceria, e sempre ele nos cobrava que a gente tinha que dividir essas informações com os amigos proprietários, porque nós também erramos, não é só alegria. E principalmente os erros, para que os outros não errem. E dentro de uma das visitas, ele nos propôs isso, disse que iria conversar com toda a sua diretoria lá na Tortuga, para a gente poder compartilhar nossos dados, não só os positivos, assim como os negativos. E fez a proposta para a gente, foi bem aceita, e aconteceu isso que você viu aí, que foi esse maior sucesso. Um encontro de sucesso realmente, presença aí de muitos pecuaristas aqui importantes na região, e são seus vizinhos, eles fazendo o bem feito, contribui aqui também para valorizar a pecuária da região, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, a gente fala, a gente tem que fazer muito essa troca de informações, para que os meus amigos não errem onde eu errei, e que eu acerte onde eles acertaram. E eles acertem onde eu acertei também. A gente agradece aqui pelo convite, por abrir as porteiras aqui da Fazenda Três Marias, para a gente poder participar com o programa Noticiário Tortuga. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que vocês vêm desenvolvendo aí ao longo dos anos, e por todo esse projeto aqui. Obrigado você, Caio, toda a sua equipe. Espero que essa seja a primeira presença sua, de muitas que virão. Nós estamos sempre à disposição, e eu agradeço pela sua gentileza, e pelo seu comprometimento com a Tortuga, e com os produtores. E mais uma presença aqui no evento foi da Sara Matos Ferreira, que é pecuarista no município de Goiás, aqui pertinho de onde está acontecendo o primeiro encontro, Escatena e Filhos. Sara, bem-vinda ao Noticiário Tortuga. Obrigada. É uma gratidão estar aqui, nesse evento maravilhoso. A gente já conhece o Guilherme aí, por ser vizinho, um amigo, e ele sempre assim, ele e a família, nesse movimento todo, que é muito importante para a nossa região, para essa comunhão nossa de pecuaristas, trazendo assim, novidades, né? Esses eventos para a gente estar junto, estar discutindo, estar aprendendo. Então, é um prazer estar aqui. É sempre uma troca de experiências, né? Verdade, é maravilhoso. E o que você vai levar hoje, desse evento aqui, para a sua fazenda, que você vai colocar em prática lá dentro da porteira? Cara, foi assim, uma série de informações, ainda mais a gente que trabalha com a cria, né? É sobre os resultados, né? Resultado principalmente, no peso do bezerro, isso no impacto da mãe, quais os meses, né? Melhor da gente estar trabalhando com a estação, suplementação. Então, assim, na verdade, é um combo de informações, né? Que não é só uma coisa que impacta, né? Vamos dizer, na produtividade, são uma série de fatores, é um longo trabalho. Então, assim, acho que foi completo, foi ótimo, para quem trabalha na cria, principalmente. Vou levar tudo isso aí, sabe? Sobre a estação, sobre a nutrição, sobre o desempenho. Então, todas essas informações foram, assim, excelentes para dar uma referência ao norte, para ver se a gente está trabalhando bem ou não, que eles trazem números, né? De outras fazendas, de trabalhos, enfim. É isso aí. E você, uma pecuarista aqui, marcando presença, uma presença de peso, representando aí muitas mulheres que a gente tem hoje na sucessão, já liderando fazendas, liderando companhias do agronegócio. Você, como uma referência também no núcleo de pecuaristas femininas aqui no estado de Goiás. Hoje, como que está essa força? Qual o recado que você deixa para as pecuaristas que estão nos assistindo, que querem aí colocar um pouquinho mais do seu pé dentro do nosso setor? Então, meninas, o que eu falo? Eu, para mim, assim, eu falo que a minha rota foi até diferente, né? Eu vejo muitas pessoas com histórias aí que teve... Foi difícil essa transição, que seja de uma sucessão ou por ser mulher. Eu não consegui ver, assim, acho que também vai muito do nível de comprometimento da gente, da gente estar lá, ter a humildade de aprender, estar fazendo junto, respeitar realmente. Nós somos mulheres, somos mais sensíveis, né? Existe, sim, uma diferença para você lidar com o animal. Tem a questão do clima, de fazendas, enfim, tudo mais. A gente tem que respeitar o nosso espaço, respeitar o espaço dos meninos, o físico, vamos dizer, é diferente. Então, acho, assim, que para mim foi ótimo. O pessoal teve cuidado comigo, a introdução, assim, vamos dizer, tem 12 anos praticamente que eu vim para cá. Então, assim, eu acho que foi excepcional todo o cuidado que tiveram comigo, desde, vamos dizer assim, meus pais, de estar me dando essa oportunidade de fazer a gestão do negócio, até, vamos dizer, dos vaqueiros, gerência. Eu acho que eu fui muito bem recebida, abraçada por isso, aprendi demais. Acho que o respeito começa pela gente mesmo, não precisa de impor, o respeito é conquistado e eu vi muito isso, assim, no meu cenário. Foi, para mim, foi excepcional, não tem nada para reclamar por ser mulher no água. Sara, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, espero que você leve aí muita informação boa lá para a sua fazenda. Com certeza, obrigada, gente, pela oportunidade, tá? Foi um prazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto